Fala galera, tudo bem? Fala meninas, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é a respeito de receita caseiras para pele. E se você curte esse assunto, se inscreva, continue assistindo esse vídeo, porque olha o tanto de coisa que eu tenho aqui. Vou usar tudo isso, inclusive essa faca aqui vou usar, pincel. Então tá bem legal, são três receitinhas. Já dê aquele seu like, Marua. Obrigada pelos quase 200 inscritos no meu canal e veja os outros vídeos que tem muita coisa legal, várias dicas legais também, tá bom pra festa, maternidade, sobretudo. Vou fazer ainda vídeos sobre minhas tatuagens, não só essas, outras também que eu tenho pelo corpo e a minha vida sendo mãe de dois. É muito vídeo, muito conteúdo, então fique aí e se inscreva, tá bom? Me siga nas redes sociais, vou deixar aqui no bot e é isso. Beijo, valeu, falou e vamos ficar bonitos! Bom, então eu tô gravando aqui na cozinha da minha casa, que é o lugar mais claro no momento. Vocês podem ver, a única coisa que eu realmente mexi no rosto antes de fazer essas receitas e tal é a sobrancelha, mas a minha pele ela é mais amarelada, tem alguns pontos vermelhos também, espinha, então algumas receitas são pra hidratar, outras são pra fazer um pini mesmo. Eu vou mostrar três receitas pra vocês, vou ensinar e aí eu mostro o resultado pra vocês, tá bom? Eu vou tirando e aí no final eu mostro como tá, mas eu vou fazer três receitas quase que ao mesmo tempo. Faço uma, tiro, faço outra, tiro, faço uma e tiro, tá bom? Aí eu já aproveito um banho também. E é esse então, então vamos continuar com o vídeo, tá bom? E vocês podem ver aqui ó, é muito produto, cada potinho aqui que eu separei aqui pra vocês é de uma receita, ovo, amido, açúcar, protetor solar, café, creme pro corpo, né, pra pele e também limão, porque falam muito das proteínas do limão, não só do limão, açúcar também e também vai ter uma receita caseira de banana, que eu fiz algumas vezes e deu super certo no meu cabelo. Pode até fazer várias vezes ao mês, tipo umas duas, três vezes ao mês pelo menos, mas eu não costumo fazer tanto. Mas eu gosto dessas dicas de beleza e espero que vocês também gostem, tá bom? E se tiver algum barulho de escola, essas coisas, é porque eu tenho uma escola que perde a minha casa, tá bom? Então é isso e eu vou mudar a câmera agora. Um, três, dois, um... Bom, então a primeira receita vai ser um peeling de um ovo. Vocês vão pegar a clara apenas no ovo, tá bom? E aí eu coloco aqui embaixo, embaixo aqui da tela, as características, os benefícios que o ovo pode fazer. Um outro dia eu acabei queimando minha mão, aqui na cozinha mesmo, pra eu pegar o negócio no crô, onde estava quente. Não me atentei ao cuidado, né? E aí então eu acabei queimando minha mão. Coloquei umas duas gemas, o ovo inteiro na verdade, na minha mão, mais os farinhas, essas coisas. Eu quase fiz uma receita na minha mão e acabou melhorando a ardência da mão. Claro, durou até outro dia, porque isso foi à noite. Mas pelo menos deu uma bela melhorada. Então o ovo, ele tem muitos benefícios, tá bom? É só vocês pesquisarem direitinho e vou deixar aqui algumas informações sobre ele. Então a gente vai pegar uma clara do ovo, tá bom? Aqui, ó, tome todo cuidado, tá bom? Pra não pegar a gema do ovo. Ó. Ok, aqui está a clara. Então agora eu vou colocar o amido de milho. O amido de milho, ele é importante também pra torta, coisas doces e também assaduras também. A gente já passou bastante no meu filho de dois anos e meio. É normal no calor, a criança, até mesmo a gente, né, assar um pouquinho o corpo. Então você acaba passando isso aqui pelas proteínas que ele tem, tá bom? Ó, vou colocar aqui, meia clara. Vou colocar uma colher de sobremesa. Aqui, ó, vocês vão misturando até ficar bem homogêneo. Lembrando que todas essas receitas você pode utilizar um pincel na hora da aplicação. Esse aqui ele já tá bem acabadinho. Se vocês não tiverem pincelzinho, aí vocês veem se vocês tem alguma esponja, algum tipo pra ir passando no rosto, tá bom? E aí eu já mostro como vai ficar, tá bom? No rosto. Cada receita você pode ficar de 3 a 5 minutos e aí vocês vão lavando. Pode ser com água morna, um pouquinho depois de água fria e aí tá, fica ok a pele, tá bom? Hoje, nesse caso, nessa gravação, então eu não vou mostrar o resultado, fica mostrando o resultado, né? Porque não vai adiantar muito. Mas no dia a dia vocês podem fazer uma, duas vezes na semana cada receita, tá? Não pode ser tudo junto porque tem ingrediente que não pode misturar com o outro, tá? E antes de fazer tudo isso, a loucura toda em casa, que também muita youtuber tá fazendo em casa, né? Vocês têm que ir no dermatologista, tá? Eu ainda não fui, mas eu percebi que eu não tive nenhuma reação e eu que sou alérgica a muita coisa. Fica o toque e vou colocar aqui. Lembrando que esse aqui tá bem gelado, mas a clara do ouro você acaba sentindo na hora também, tá? Aqui. Olha, meu cabelo não aguentou. Mesmo que eu vou lavar hoje o cabelo, eu dou uma pano já já. É, eu achei a minha pra ir no meu cabelo, então fica aí a dica. Esse aqui ele fica escorrendo e vocês não precisam colocar meia, meia colher. Coloca bem menos, tá? Porque acaba sendo desperdício depois se você não for usar toda a mistura. Porque, ó, ele é bem, fica bem gosmento por causa da clara. Mas o resultado é você começar a ver a pele fazer o esticar. Então é muito bom, essa receita eu não adianto experimentar. E fica a dica pra vocês, tá? Fica assim e aí vocês aguardam cinco minutos, tá? E é isso. Bom, agora vamos para a receita de número dois. Essa anterior a pele ela fica esticando e fica macia. E é depois uma beleza. Quando depois que você tira e tá no tempo certo, que hoje eu tô fazendo um pouco corrido pra gravação. É, porque, ó, fica um monte de casquinha. Você tem que tomar cuidado pra não deixar nenhuma casquinha. Que ainda acabou ficando algumas casquinhas aqui pelo meu rosto. Mas é normal, porque é do amido junto com a clara, né? E eu vi que faz muito bem. E eu vou colocar todas as informações lá no meu blog. www.momenticultura.blogspot.com E agora vamos para a segunda receita. Porque cada receita eu vou explicar direitinho lá no blog, tá? Então se você não é leitor do meu blog, leita, por favor, conheça o meu blog. Acho que 90% de não inscritos que acabam visualizando meus vídeos. Então eu quero muito, pedir muito pra vocês me ajudarem, se inscreverem. Senão eu não vou saber também. Não só com o curtir dessas coisas. Mas senão eu não vou saber como é que tá sendo o meu conteúdo pra vocês. Já vi que tem uma boa aceitação. E principalmente dos brasileiros. Mas tem gente de fora também que assiste. Obrigada. E é isso. Então eu espero sempre poder fazer um trabalho bom pra vocês, tá bom? Então é isso. Então bora pra receita de número 2. Bom, essa receita número 2 é a que vai levar açúcar, café, protetor solar, creme, um pouquinho de leite. Eu uso esse creme pro corpo. Eu acho uma delícia. Ele é um creme aí aquele que seca rápido. Que ele não fica aquela coisa oleosa. E eu tenho pele oleosa. Então todas as receitas é pra quem tem a pele oleosa, tá bom? Ou misto. Vou colocar um pouquinho de protetor solar. Por quê? Porque protege a pele do sol, dos filtros. Pro inverno é bom também, tá? Fazer assim. E eu sempre utilizo protetor solar, estando frio. Estando verão ou no inverno. Pronto. Só mais um pouquinho. Pronto, ó. Não vai gastar muito. O café. O café, como ele tem já um medidor. Da última vez que eu fiz, eu tinha feito assim, ó. Colocado uma colher desse medidor de café. Então hoje eu vou mudar. Vou colocar aquela colherinha de café mesmo. Com só um pouquinho de café. Ah, e por quê? Porque o café, ele é muito forte. E a receita fica muito. Então... Pronto. Coloquei aqui. Essas, se quiserem, também podem peneirar. Um pouquinho de açúcar. Por que o açúcar? Pode ser o cristal ou de algum outro tipo. Porque ele, desde sempre, ele tem os benefícios naturais deles pra pele. Hidratação, tratamento de pele, um monte de coisa. Pode ser só uma colherzinha também, tá bom? Pra vocês economizarem também, né? Um pouquinho do creme. Eu uso bastante pra hidratar. Ó, só um pouquinho. Por último. Ó, vai ficar assim, ó. E vocês vão colocar agora um pouquinho de leite, tá? Um pouquinho só de leite. Porque o leite também tem a propriedade dele. As propriedades dele de... Hidratação, essas coisas, tá bom? Ó. As coisas que eu vou mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Vocês podem peneirar, tá? Não tem problema. Só tô mostrando aqui pra vocês como que vai ficar sem peneirar, tá? Eu tava fazendo essa receita pela primeira vez. Meu filho se assustou. Ele falava que não era mamãe, não era mamãe. Porque eu fiquei toda preta. Por causa do café, né? E olha como é que fica. Ele tá um pouco líquido aqui. Mas vocês podem fazer com bem menos de leite, tá? Nossa, eu ainda tô sentindo os efeitos da outra receita. Número 1. Que a pele tá... Aonde eu não tirei direito, ó. Vai ficar assim. Fica, tipo, grudando aqui o amido, essas coisas. Mas vocês têm que tirar bem. Com água morna e um pouquinho depois água fria. Vou aplicar agora essa receita de número 2, tá? E tomem todo cuidado pra não sujar nada, nem cabelo, tá? Vocês podem fazer isso antes do banho de vocês. Ou quando acordar. Mas eu prefiro fazer antes de tomar banho. Lavando cabelo, essas coisas. Porque eu vou me sentir mais limpinha depois. Tá bom? Bom, agora vamos para a nossa terceira receita e última. Lembrando que cada uma vocês deixam 3 a 5 minutos. Podem intercalar os dias, não tem problema. Só não pode misturar, tá bom? E a pele fica muito boa depois dessa de café. A não ser a parte chata que é tirar o café, né? O pó. Mas aí vocês podem peneirar antes e tal. Não fazendo a correira igual eu tô fazendo aqui. E fica uma delícia a pele, tá? Então agora vamos para a terceira receita. Aqui eu peguei metade de um limão. Cortei duas rodelinhas do limão aqui, ó. Porque não precisa ser muito, tá? Porque o limão já é muito forte. Peguei aquele pincelzinho maroto que eu já tava usando nas outras. Lavei, né? E vocês vão pegar uma colherzinha de café e de açúcar. Então vocês vão espremer essa rodelinha, esse limão. Um suco de metade de limão, tá? Mas eu só vou colocar essas aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Dá pra não respingar em nada. Lembrando que limão vocês não podem entrar em contato com o sol, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Fiquem só três a cinco minutos com a mistura, tá? Ó. Não espremendo. Podem usar espremedor, não tem problema. Eu tô fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês. E uma colherzinha de café, sendo de açúcar, ó. Aqui. Podem usar também leite de magnésio, tá? Aqui. Vocês podem colocar até mais uma colherzinha, tá? Metade, na verdade, ó. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó, tá bom? Bem pouquinho. Mas que faz um bem danado. E já dá pra mostrar como é que estarei aplicando. Então, agora bora ficar com cheirinho de açúcar e limão. A mistura vai ficar daquele jeito que eu mostrei, assim, ó. Dá pra mostrar um pouquinho aqui. O cheiro tá bom de limão. Então, vamos ver se é boa. Vou aplicando com o mesmo pincelzinho das outras receitas, tá? Minha pele vai ficar super hidratada. Eu já fiz beleza. Então, bora hidratar. Pele trabalhada no cansaço. Lembrando que o açúcar em si já tem as propriedades benéficas pra pele, pra hidratação, cabelo, tudo. Então, vocês podem usar. Esse aqui, irmão, vocês têm que tomar cuidado pra não cair no olho, tá? E eu tô passando igual as outras receitas, tá? Aqui. Passando. Vocês podem passar um pouquinho pra pra toalha também, pra tirar o excesso, tá? Não ficam líquidos, ó. Vai ficar mais chatinho pra segurar na pele, tá? Tá? E prontinho. Agora é só esperar fazer o efeito. E é isso. Bom, então é isso, galera. Toda terrível a hora. Tava um pouquinho mais arrumada antes. Nem tirei bem com essas coisas. Porque não precisou. Mas, espero que vocês tenham curtido. Comente aqui embaixo qual receita você gostou mais. E se você tem alguma pra eu fazer, que eu não conheço ainda. Essas eu acabei adaptando, acabei achando na internet. Vocês podem fazer isso também. Mas se vocês gostaram, assistirem esse vídeo até o final. Se esperem. Curtam, compartilhem esse vídeo. Eu acho muito legal. Gosto de cuidar. Então, é legal passar esse conhecimento pra vocês também. E se deu certo, por que não pode dar certo com vocês também? Não é? Então é isso. Mas antes, vão ao médico. Vá ao médico. Se inscrevam no meu canal. Curtam, compartilhem. Eu falei. Entre no meu blog. E me sigam nas redes sociais, tá bom? Eu sou a Fire Can Girl. No Instagram. E é isso. Beijo. Valeu. Até o próximo vídeo. Vou fazer mais vídeos aos poucos. Porque eu tenho muitos trabalhos da propriedade pra fazer. E é isso. Beijo. Valeu. Falou. Falou.